E aí pessoal, estou trazendo aqui um vídeo de teste do Riff, trago 9 para que vocês vejam como que ficou o desempenho de mais esse projeto. Vou fazer o carregamento aqui das bolinhas. Ficou com capacidade de 22 bolinhas. Então, vou fazer o carregamento e alguns disparos para que vocês tenham ideia do funcionamento desse projeto. Engatilhamento, feito desta forma aqui. Para vocês terem uma ideia, vou fazer um disparo no papelão ali, para que vocês vejam a potência desse Riff. Fura facilmente ali o papelão. E ficou com um bom alcance também. De teste, para que vocês vejam o desempenho deste Riff aqui, atirando na latinha. Prendi a latinha ali na caixa, porque fiz um teste e a latinha caiu com a força do impacto. Então, assim vai ficar melhor. A latinha está cheia de água. Primeiro disparo, já furou a latinha. Segundo disparo, mais um furo. Vai. Vai. E aí E aí E aí Tchau, tchau.